Olá, meu nome é Daniel Vilela, sou pesquisador na Fundação João do Cruz, sou um dos co-coordenadores do MAIDAS América Latina, esse é mais um dos seminários online do MAIDAS América Latina. Esse aqui é um grupo, uma rede de colaboradores, de pesquisadores e estudantes dedicados ao estudo de modelagem matemática e estatística das doenças infecciosas e que atuam nos países da América do Sul e América Latina em geral. Essas reuniões acontecem em português ou espanhol justamente para facilitar a comunicação, inclusive para estudantes desses países. O MAIDAS América Latina, eu sou um dos co-coordenadores junto com o professor Guido Espanha, que é professor da Universidade de Notre Dame e esse semestre nós tivemos também algumas mudanças no MAIDAS e tivemos a entrada também da Christine Kropf, que vem ajudando na parte administrativa, ela está na administração do MAIDAS, então ela vem ajudando na organização desses eventos e de poder fazer as pessoas poderem se registrar para receberem notícias, tudo isso. Inclusive, eu vou aproveitar para pedir que se as pessoas tiverem sugestões de temas, de possíveis novos encontros, de ideias que possam ser encaminhadas. Bom, eu vou, sem me alongar muito, vou então passar para apresentar o nosso convidado de hoje, que é o professor Leonardo Bastos. Leonardo Bastos é pesquisador na Fundação João do Cruz, onde eu trabalho também, então ele é meu colega. Leonardo Bastos é professor no programa de epidemiologia, ele tem doutorado na Universidade de Sheffield e ele vem atuando já há bastante tempo na modelagem de doenças infecciosas e nesse tema de nowcasting, que é o que ele está trazendo hoje para apresentar aqui para todos nós. Então, Léo, agradeço por você ter aceitado o convite e a palavra está com você. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado, Daniel, Guido, Christine. Muito obrigado pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, eu estou aqui já na Fundação Oswaldo Cruz há um tempo, dez anos, quase dez anos, trabalhando com modelagem de doenças infecciosas. Eu vim de uma formação completamente na área das exatas, da estatística. E aí eu entrei na Fundação e passei a trabalhar com modelagem estatística de doenças infecciosas. Um pouco de modelagem matemática, mas o grosso é modelagem estatística. Então, o que eu vou falar hoje é sobre a correção de atraso de notificação, que é o que a gente chama de nowcasting. Em particular, como que isso entrou aqui no contexto da COVID e como que a gente adaptou métodos existentes para incorporar a estrutura etária. Então, é isso que consta a palestra de hoje. A COVID no Brasil, quando ela entrou, já existia um sistema de vigilância para síndrome respiratória aguda grave, que é o SARI. Seria SARI, mas SARI é o nome de uma doença, que é a do primeiro coronavírus. Então, a gente chama de SARI, que é Severe Acute Respiratory Unison Infection. E a gente tem uma vigilância de SARI aqui no Brasil. E quando chegou a COVID, os casos hospitalizados e óbitos de COVID, eles entraram dentro desse sistema. Então, quando a gente está modelando SARI e a COVID, existe uma relação muito forte entre a síndrome respiratória aguda grave e as hospitalizações por COVID. Então, eu vou apresentar um pouco dos dados, falar qual é o problema, a heterogeneidade desses dados, e aí qual é a modelagem proposta, como que a gente entra com a estrutura da idade. E vou mostrar um pouquinho alguns resultados de SARI aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu estou, e como que isso funciona, né? Num sistema de alerta, o que a gente tem. Então, SARI, né? Que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ela é definida como um conjunto de sintomas. Uma pessoa é hospitalizada, ou vai a óbito, e se ela reporta esses três itens. Se ela tem febre, tosse ou dor de garganta, e dispineia, ou saturação menor que 95%, ou um desconforto respiratório. Se ela tem esses três itens, e é uma hospitalização, aqui no Brasil, a notificação de SARI é obrigatória. Então, a pessoa é notificada em um sistema de notificação mesmo. Existe um sistema de informação onde a pessoa é coletada. E, além disso, é coletada uma amostra, um swab nasal, que é enviado para o laboratório, onde vai testar um painel de vírus. Antes, isso era feito, pensado, para influenza, mas com a chegada da Covid, se faz o teste também do SARS-CoV-2. Então, como eu estava dizendo, essa notificação é obrigatória, e a coleta de amostra também sempre acontece no hospital, ou se a pessoa for à obra. Esses casos são adicionados num sistema de informação nacional chamado CVEP-GRIPE. GRIPE é flu, porque esse sistema foi criado em 2009, com a pandemia do H1N1, e aí, esse caso, ele entra como SARI, e depois, quando tem a confirmação laboratorial, esse resultado é atualizado. Se é um SARI por Covid, por influenza, ou por nenhum desses, por outro vírus, ou se tem alguma coisa. E, além disso, se registra, ele sofre atualizações ao longo da hospitalização. se a pessoa precisou de ir para um tratamento mais intensivo, se ele foi dispensado do hospital, ou se foi a óbito. Então, tem um monte de coisa que essas coisas são atualizadas no registro da pessoa. E, aqui no Brasil, a gente tem o dado aberto, em nível individual, toda semana é lançada uma base, uma base enorme de dados, e esse dado é aberto. Então, fica nesse site, que é opendatasus.saude.gov.br. Então, os dados estão lá, dados abertos, não identificados, que dá para fazer muitas análises. Então, o que a gente tem? A gente, geralmente, esse slide é basicamente para comparar a síndrome respiratória aguda grave contra a COVID. A síndrome respiratória aguda grave, ela pode ser causada por diferentes patologias. Pode ser por influência, vírus sensicial respiratório, o primeiro Sarkov, o SARS, pode ter um conjunto de infecções que causam uma hospitalização e que levam a notificação de Sary. Pode ser outra coisa também, se a pessoa entrou e estava com uma outra doença. E, quando tem a confirmação da COVID, a gente tem o que chama de Sary-Covid. O dado de COVID, por outro lado, ele é só quando tem uma confirmação laboratorial. Existem critérios clínicos, contatos, se você teve contato com uma pessoa próxima, então isso pode até ser notificado. Mas os casos não hospitalizados, eles têm outro sistema de notificação. os casos leves. É possível até você ter um caso grave que não entrou aqui como Sary, porque ele não teve esse conjunto de sintomas aqui. A pessoa teve outros sintomas da COVID, uma COVID longa, alguma coisa, que ele pode não entrar, como o caso de Sary. E tem essa interseção, que a figura não representa bem, mas essa interseção é bem grande de casos que são COVID hospitalizados com a síndrome espiratória aguda grave. Aqui está a cara do dado, né? Esse aqui é um dado diário, acho que de uma ou duas semanas atrás. Essas duas séries de cima, a gente tem os casos de Sary e os casos de COVID. A relação é muito grande, eles são muito similares, né? Esse aqui é o dado diário. Embaixo a gente tem óbitos por Sary e por COVID. No começo, havia uma diferença grande, possivelmente por falta de testes, aqui no início de 2020, mas depois a coisa ficou muito próxima. Aqui, na série de hospitalizações, há um espaço grande aqui, nesse momento aqui, porque aqui no Brasil a gente teve uma epidemia de influenza. Então, um conjunto não desprezível de hospitalizações, nesse período aqui, eles são atribuídos à influenza. Então, por isso que tem essa diferença de Sary e COVID. Mas essa aqui é a série do Brasil todo. Quando a gente olha o finalzinho da série, tem uma queda. Sempre tem essa queda. Desculpa. Sempre tem essa queda. A gente sempre observa essa queda de qualquer momento no tempo. Se eu pego aqui e tivesse olhado essa série nesse dia, eu ia estar vendo uma queda. Isso acontece porque o dado sofre atraso. Então, esses dados de vigilância, eles sempre têm atraso, eles sofrem de atraso. Seja porque há uma demora entre a identificação do caso e alguém, de fato, digitar o dado no sistema. a gente pode ter, se a gente está interessado em dado laboratorial, em dado com confirmação do vírus, tem atraso de laboratório, atraso de atualização do resultado de laboratório. A gente pode ter problemas de infraestrutura. Talvez aquele posto de saúde não tenha internet. E aí, o dado é enviado em outro momento. Então, isso também gera atraso. Então, esse atraso faz parte do processo. não é exclusivo para a COVID. Todas as doenças de notificação sofrem desse atraso. Esse aqui é um exemplo em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade no interior de Minas. Aqui a gente está no ano de 2020, 25ª semana epidemiológica. Quando a gente olha os casos de síndrome respiratória aguda grave, nesse momento não existia vacina. Então, basicamente, os casos de síndrome respiratória aguda grave eram associados à COVID. e houve esse patamar aqui em torno de 300 hospitalizações por semana porque, nesse momento aqui, o prefeito da cidade agiu em uma espécie de lockdown, foi um pouco mais rígido que o resto da cidade do Brasil, mas não foi em lockdown mesmo. Mas isso fez com que as hospitalizações não subissem. Então, a coisa ficou relativamente estável por muito tempo, até que, em algum momento, ele não aguentou sofrer pressão de comércio e tal e a série mudou. Então, quando a gente olha o dado, isso aqui era o que a gente via na semana 25, a gente via essa queda aqui no final, que é uma queda falsa, por conta do atraso. Quando a gente pega o dado agora, essa aqui é o que foi observado na semana 25, na semana 26 foi isso aqui que foi observado, na semana 27, 28, então isso aqui já dá uma ideia do atraso, em termos de semana, a gente tem uma distribuição desse atraso. e isso foi o que aconteceu, na semana 35, ou seja, 10 semanas depois, o que aconteceu, tem uma subida, então foi quando a curva começou a subir bastante lá em Belo Horizonte, então pulou em torno de 300 casos para 900 casos. E é isso que a gente observa nessa semana. eu gostaria de que eu conseguisse corrigir esse atraso e ter uma estimativa nesse feitinho, que é do tipo, olha, mesmo os dados que estão chegando com atraso, eles estão numa velocidade um pouco diferente, se eu conseguir aprender com isso e conseguir estimar uma subida desse tipo, com incerteza grande mesmo, se eu conseguir estimar algo desse tipo, é isso que eu quero. Na verdade, isso é, de fato, saída do modelo. E, claro, mais adiante, eu quero cruzar com o que eu estimei e com o que eu previ para ver se eu estou indo no caminho certo. Então, isso aqui realmente aconteceu em Belo Horizonte, a gente fez isso, a gente mostrou esse tipo de situação, alertou a comunidade, alertou a secretaria, não que fizesse alguma diferença, porque as decisões são políticas, mas, do ponto de vista metodológico, é isso que a gente conseguiu fazer. E como que a gente faz isso? A gente tem que aprender com atraso. E aí, para a gente aprender com atraso, existem formas diferentes. A gente pode olhar o dado individual mesmo, que alguns bancos, como esse banco que eu estou falando, ele tem a data da digitação do caso, e eu tenho a data de primeiros sintomas. Então, se eu calculo essa diferença, eu tenho o atraso em dias, em semanas, o que quer que seja, eu consigo ter esse cara no nível individual. Então, eu pego esse aqui e tento aprender a respeito dessa distribuição do atraso e jogo isso na minha modelagem. Existem também formas indiretas. Bom, quando a base de dados é divulgada de forma periódica, eu tenho uma base da semana passada, eu tenho uma base dessa semana, se eu vejo a diferença entre as bases, eu consigo também indiretamente calcular o meu atraso. Então, o Brasil divulga periodicamente esses dados, faz isso toda semana, e o que fazia isso para dados de óbitos, também toda semana divulgavam a base de dados, então dá para fazer, na verdade, eles faziam isso diariamente, você consegue calcular essa distribuição de atraso tomando diferença. Então, aqui tem um exemplo, aqui eu tenho a série, isso aqui é uma série de óbitos por COVID no Brasil, ou acho que aqui em São Paulo, não lembro onde é, e cada linha, cada série dessa tem uma data de divulgação diferente, então isso aqui dá uma ideia de como está o atraso, cada série é uma nova base de dados, e se a gente faz as diferenças dessa série, a gente consegue aprender a respeito do atraso. Esse daqui é o dado individual, eu tenho data de primeiros sintomas, data da notificação, data da digitação, então eu consigo calcular atrasos aqui. Então, se eu tenho essas datas, eu consigo calcular o atraso, e aí eu vou colocar isso num modelo, daqui a pouco chega o modelo. Mas além disso, a gente tem uma heterogeneidade nos dados. A epidemia varia no espaço, então se a gente olha que são três unidades da federação, três estados no Brasil, que nos países da América Latina usam as províncias, a gente tem quatro estados aqui, e aqui a gente tem uma dinâmica completamente diferente, a gente teve Amazonas, cantifica a cidade de Manaus, onde foi um estrago muito grande, a variante Gama foi muito forte por lá, foi uma tragédia. Quando a gente olha com o Rio de Janeiro, a gente tem algumas ondas, a gente tem quatro ondas aqui, tem uma quinta já surgindo aqui, que isso aqui era a Onicron. Rio Grande do Sul, a dinâmica é diferente, então a gente tem que levar em conta o espaço, tem que fazer um modelo específico por estado ou talvez por cidade. se a gente olha isso por faixas etárias, a dinâmica também é distinta. A gente olha, a gente tem diferentes idades, olha como eram para as crianças, como a população de 40, 49, como isso é diferente da população de 80 anos ou mais. As vacinas chegaram e tiveram um papel diferenciado em diferentes faixas etárias, porque a vacina foi, a ordem de prioridade das vacinas é a faixa etária, então tem uma dinâmica distinta. Então isso nos fez pensar em incluir essa estrutura etária na modelagem, mas antes de eu chegar lá, o que a gente tem de dados? A gente tem aqui, eu preciso calcular essa matriz aqui, essa matriz é o seguinte, eu tenho meu tempo nas linhas e as colunas são as semanas de atraso, então essa primeira coluna aqui são os dados de cada semana e quantas hospitalizações tiveram sem atraso, seria essa coluna daqui. Essa segunda coluna é com uma semana de atraso, com duas semanas, até um D semana de atraso, então a gente pode botar um D e tal, que a partir dali a gente ignora novas entradas, então essa região aqui em azul é o que a gente observa, essa região em cinza é o que ocorreu, mas ainda não foi reportado, então a gente não sabe o que aconteceu aqui e é aqui que está onde a gente vai estimar esse triângulo aqui. Modelos para fazer isso já são bem conhecidos na área de atuária, isso se chama chain ladder model, modelo de escada, onde eles estimam isso aqui. E aí uma vez se eu estimar esse triângulo, eu consigo estimar os meus casos. Naturalmente, se eu quero fazer previsão, seria essa região em vermelho, eu faço essas extensões aqui e estou fazendo previsão, cá passos à frente. Então, essa correção, esse triângulo aqui que ocorreu, mas ainda não foi observado, se eu estimo esses caras, é o que eu tenho que eu chamo de now casting. Se eu estou olhando para o futuro, é o forecasting. É essencialmente isso, essa aqui é a chave da modelagem. Aí eu faço isso por região, por faixa etária, faço isso, calculo esse triângulo para cada faixa etária. Então, quando eu pego para um grupo etário e calculo cada celulazinha dessa matriz, é um processo de contagem. Então, eu poderia modelar com uma distribuição de Poisson, uma binomial negativa. Eu faço uma modelagem nesse cara, onde a taxa dessa binomial poderia ser uma Poisson, se esse cara que vai para o infinito, isso aqui é uma Poisson, para ir para o infinito, isso seria na parametrização que a gente está usando para a binomial negativa. E aí, aqui, eu calculo um efeito de idade, um efeito temporal e um efeito de atraso, onde esses dois efeitos aqui, eles podem ou não variar por idade. Esse aqui, eu estou mexendo também na idade. Então, eu tenho um efeito que ele... E aí, eu posso colocar uma estrutura temporal, um random walk, posso colocar um efeito... Eu posso colocar diferentes efeitos que vão estar aqui nessa matriz R de alfa aqui. E pode ser algo separável, onde eu tenho um efeito temporal, um produto de Kronecker para um efeito de grupos etários. A gente pode colocar uma matriz de interação de grupos etários. A princípio, eu estou tratando isso aqui de forma independente, mas eu posso colocar uma estrutura de interação entre idades. Eu tenho uma estrutura de interação temporal. O que acontece nessa semana depende do que aconteceu na semana passada ou nas duas últimas, num processo autoregressivo, por exemplo. Quando a gente define isso, a gente constrói essas matrizes R aqui. E, uma vez construído esse modelo, eu tenho um conjunto de parâmetros, eu estimo esses parâmetros, eu consigo derivar também a distribuição preditiva disso. Se a gente está pensando num ponto de vista Bayesiano, eu tenho a distribuição posterior de todos os parâmetros, eu consigo ter a distribuição preditiva daquele meu triângulo. E aí, se eu tenho, tendo aquele triângulo, eu tenho meus dados observados, tenho o dado que eu gostaria de prever, que é o triângulo, poderia ser a minha previsão também, para frente, eu vou integrar fora os parâmetros. Então, eu tenho essa conta e essa integração a gente vai fazer via Monte Carlo. Então, eu vou gerar amostras da minha posterior e para cada amostra gerada, eu calculo essa distribuição daqui, que seria a minha verossimilhança, e entrego fora. E aí, uma vez tendo a distribuição desses n, das minhas células da matriz, eu consigo ter a distribuição de probabilidade do meu número de casos para cada faixa etária por unidade de tempo. Eu consigo ter esses caras, então, eu tenho um passo, eu tenho um passo de Monte Carlo, que é, se eu consigo gerar da posteriori, eu gero aqueles meus triângulos, calculo as minhas matrizes de N, e pronto, eu tenho o meu now casting. Então, esse procedimento, esse Monte Carlo, a gente propôs isso num artigo em 2019, e aí, tem uma literatura relativamente com diferentes pessoas trabalhando com coisas parecidas, usando essa ideia, que veio de novo na data toária, e aí, recentemente, a gente implementou isso num pacote chamado Nalcaster, a gente está com, tem um pacote que está no BitHub, e isso, ele precisa do Inla, Inla é um, um método de inferência para métodos Bayesianos, aqui a gente está tentando evitar os métodos de Monte Carlo de KD de Markov, são o MCMC, deixa eu ver se eu falo alguma coisa disso, não, porque eu tenho que gerar da minha posteriori, então, no contexto de um MCMC, que é um método de Monte Carlo de KD de Markov, a gente tem de graça essa amostra, mas esses métodos, eles são caros, computacionalmente mais caros, então, a gente precisa de um método mais rápido, porque como eu falei, a gente faz isso para todas as unidades da federação, a gente faz isso para todas as capitais separadas, não faz isso para o Brasil todo, né, e aí a gente faz isso via Inla, e aí a gente empacotou isso para que as pessoas na Secretaria de Saúde possam usar, então, basta entrar com as colunas de datas que ele consegue rodar isso. Então, quando a gente olha para o dado, esse aqui é o dado do Rio de Janeiro até a semana 21, desculpa, até a semana 45, 2021, isso é o final do ano. Então, a gente tem as hospitalizações pela síndrome respiratória da grave, no estado do Rio por faixa etária. Você vê como é diferente, né, que a 70, 79, a gente tem quatro picos, 40, 49, 3, então, a gente tem uma dinâmica bem distinta. o atraso também é distinto, o hospital pediátrico tem uma logística diferente da digitação do caso que os hospitais gerais, ou diferentes hospitais têm logística diferente, mas quando a gente coloca esse efeito para variar no tempo, no espaço, a gente consegue estimar o que está acontecendo. Então, nessa semana, na semana 45, no final do ano passado, a gente estava vendo uma queda bem expressiva, bem razoável, o impacto da vacinação, mas, então, o que o método estava até falando, olha, realmente está tendo uma queda nesses caras, então, a gente conseguiu estimar isso. Então, a gente fazia isso, a gente faz isso toda semana. E aí, o que a gente tinha, né, então, e aí, uma vez eu tendo esse cara por todos os grupos etários, eu consigo agregar e ter a curva para o estado do Rio. Então, eu consigo agregar de volta e ter essa curva estimada para cá, levando em conta todos os grupos etários, né? Então, a gente estava aqui na casa de pouco menos de mil hospitalizações nesse final de ano, final de 2021. E aí, como esse dado eu consigo fazer por diferenças de base, eu consigo fazer isso para COVID, para óbito, então, a gente consegue fazer isso para esses diferentes grupos, né? Eu parei na semana 45 de 2021 por um motivo logístico. Nesse período aí, daí em diante, os dados do Brasil ficaram, a regularidade, houve um apagão de dados aqui no Brasil, então, os dados deixaram de ter essa periodicidade semanal, só voltou a ser coisa voltar ao normal em janeiro, então, a gente não consegue fazer os órbitos por COVID, mas isso aqui foi até onde deu para fazer, acho que agora talvez já dê para retomar isso, porque a gente já tem uma série longa de dados, mas a ideia é que era só para ilustrar o que está acontecendo, né? E aí, a gente quer saber um, mas será que eu fui bem? Será que esse naucaste fez um caminho que a gente acertou? Então, eu peguei aqui e quero avaliar como foi o naucaste se eu tivesse observado aqui, nesse período aqui, quando chegou a primeira variante de interesse que a, não foi a delta, foi a zeta, que é também conhecida como p2. Aqui a gente tem o que foi observado nesse período, aqui o que foi estimado e aqui o que aconteceu. Então, a gente errou, mas a gente mostrou que estava tendo uma mudança. Então, isso aqui já estava tendo uma mudança quando chegou uma variante de interesse. Aqui foi quando chegou a gama. A gente também consegue captar, embora o dado observado seja esse, isso aqui que a gente estimava. Aqui foi quando chegou a delta no rio. Então, houve uma subida. A gente identificava isso. E aqui, só para mostrar que o modelo não sobe sempre, o modelo está apontando para baixo, porque era uma queda consistente. Então, isso realmente estava acontecendo. Eu poderia colocar com o dado de hoje o que aconteceu, eu não coloquei, mas isso realmente aconteceu e depois voltou a subir de novo por conta da ônibus. As faixas etárias, como que isso foi essa performance? A gente enxergou isso quando tinha que enxergar. Aqui nos grupos mais jovens, embora as crianças aqui a gente teve uma mudança aqui, uma estimativa que a gente errou, mas de forma geral, quando tinha alguma subida, a gente conseguiu apontar. o modelo teve uma boa performance. A gente precisa calcular esses erros de forma apropriada e tal, mas o modelo está fazendo o que a gente gostaria que fizesse. Então, essa abordagem, essa modelagem, ela está sendo, ela é implementada em dois sistemas de vigilância em tempo real, que é o InfoGrip, e aqui um grupo observatório, que é um grupo de pesquisadores, é um grupo de independente pesquisadores, mas eles fazem essas análises e colocam isso no site. Então, esse nalcasting por faxetar, ele está sendo usado por esses dois grupos. E aí, a gente monitora as hospitalizações, óbvio, o Sário, o Sário Covid, a gente tem essas datas. Então, no InfoGrip, a gente tem isso toda semana, então, você entra, existe um site, você bota o InfoGrip, ele é daqui da Fundação do Lado Cruz, onde a gente tem essas estimativas. Isso aqui é de três semanas atrás. Então, com três semanas atrás, o modelo estava apontando aqui uma retomada de casos. Isso aqui está associado à Ômicron, isso aqui é uma retomada já com a segunda rodada de Ômicron, possivelmente as subvariantes da Ômicron. A figura mais recente que eu não coloquei aqui, a gente já está mostrando uma queda no Rio de Janeiro, mas o resto do país, norte e nordeste do país, eles estão subindo enquanto o sul, sudeste, tem estabilidade ou queda. E aí, a gente construiu a tendência, uma espécie de, a gente olha se essa curva está subindo, a gente tem uma medidazinha que fica em marrom, dizendo se a coisa está subindo, descendo, então a gente tem essa saída para, num dashboard que a gente tem num site do Infogriff. E, naturalmente, esse modelo por idade está sendo usado lá. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê essa coisa, embora a gente não esteja modelando os casos de COVID, sim, de SARI, quando a gente vê um aumento nas faixas etárias mais altas, essa é a assinatura de uma chegada de uma nova variante. O que aconteceu? Toda a variante que chegou, a gente observou esse tipo de formato aqui na curva, uma subida nos grupos etários mais velhos. Então, o que está acontecendo essa subida aqui no Rio de Janeiro, possivelmente, é associado a COVID, aumento de casos de COVID e um aumento de hospitalizações, possivelmente, associado a Ômicron. é uma segunda leva de Ômicron. Então, de uma forma geral, a gente tem o atraso, é um problema bastante conhecido para quem trabalha com vigilância. A solução mais simples é cortar, ignorar as últimas semanas e olhar como é que foi a dinâmica dos dados, jogando fora as últimas semanas porque elas sofrem de atraso. A gente propôs um método rápido para fazer com esses atrasos e a gente estender o modelo para incluir a estrutura etária, o artigo da construção. Outras doenças, isso também pode ser usado, a gente já tem um sistema de notificação para dengue, tem pessoas trabalhando com malária, o próprio Daniel está aqui, ele tem trabalhado com dados de malária, a gente tem olhado a performance desse modelo na malária, é um modelo relativamente robusto para identificar um surto, um outbreak, embora a gente esteja olhando dados de hospitalização, que já é algo mais, não é tão oportuno assim, a gente consegue estimar e aí a gente consegue ver essa subida, poderia ser mais rápido se a gente tivesse um bom sistema de vigilância de casos leves, uma vigilância sindrônica, alguma coisa assim. Então, ele já está em dois sistemas, tem um sistema que é o InfoDeng, onde a gente olha isso para dengue, zikishikungunya no Brasil, e o InfoGripe, que a gente olha para as notificações por SARI, a gente precisa estender para a COVID outros vírus, mas isso é um trabalho que está em andamento, e é isso, é basicamente isso, eu queria agradecer, agradecer novamente o convite, e esse é um trabalho, na verdade, só para falar, esse trabalho é um trabalho colaborativo, tem bastante gente trabalhando nele, então acho que eu estou, é, acho que é isso, muito obrigado. Perfeito, ótimo, muito obrigado, é muito interessante que isso vem sendo aplicado em sistemas que estão aí online e que têm sido utilizados por vários grupos e também secretarias de IPT, então isso é bem interessante, eu vou abrir para perguntas, quem tiver pode ou colocar pelo chat e eu coloco aqui, eu posso até fazer, tentar fazer alguma tradução, se for o caso, e, mas também pode se levantar a mão para falar aqui, posso fazer uma pergunta? Estão me vendo? Oi Daniel, oi Léo, fiquei feliz de saber da palestra e estar podendo participar e ver vocês, eu fiquei bem curioso com relação a esses, seriam dados faltantes agora em 2022 para a Sari ou para a Covid, se o Léo pudesse comentar um pouco melhor o que aconteceu, que apagão foi esse e se ele já tem alguma ideia sobre estratégias para, não sei, interpolar ou como que a gente resolveria esses buracos, digamos assim, nos dados para poder seguir adiante, né, o que ele tem em mente que poderia ser feito em termos de técnicas? Tá bom, esse apagão foi o seguinte, o sistema ele não parou, mas a divulgação do dado, que é uma divulgação semanal, ela deixou de ser feita e como a gente deixou de ter essa divulgação semanal dos dados, eu não conseguia calcular o atraso fazendo diferença de bancos num certo período, isso faz um buraco enorme no dado, mas o dado existe, a gente é que não teve acesso, aí agora ele voltou a ser divulgado toda semana, mas ele ficou com um buraco para calcular o atraso, porque as notificações continuaram acontecendo, então a gente consegue fazer para as hospitalizações, para a SRAG, a gente não deixou de fazer, mas quando a gente vai olhar o dado de COVID ou óbitos, não conseguimos fazer, teria que pensar uma estratégia mais esperta para poder fazer essa inferência. entendi, valeu, obrigado, e desculpa que eu não estou conseguindo ligar meu vídeo para vocês me verem, mas valeu, bom ver vocês. Paulo, tem mais, deixa eu ver algum no chat, Paulo, você está na leitura, sim, Paulo, por favor. Opa, estão me ouvindo? Sim. Certo, tudo bem, Léo, Daniel, obrigado pela palestra, muito bom. Tem uma pergunta, então, eu não conheço muito sobre modelagem estatística, mas aí, eu acho que eu consegui entender a ideia básica, e pergunta seguinte, você tem alguma espécie de calibração que você tem que fazer para cada dataset? Porque você usa, digamos, você consegue achar as distribuições de atraso, certo? Calcula o que aconteceu no passado e tenta estimar no futuro, mas para cada doença, para cada tipo de série, você precisa ajustar algum outro parâmetro, assim, para melhorar a precisão? Nossa, essa pergunta é boa, pergunta é boa, porque, assim, essas ferramentas que a gente tem, a gente ajusta toda semana, e toda semana a gente tem que rodar de novo, porque a gente tem que aprender com o dado mais recente, então, a gente não pega a saída de ontem para usar como hoje, como seria, a gente tem que ficar atualizando sempre e essa atualização vai ser rodada novamente para uma outra doença, então, cada doença é feita de forma separada mesmo, então, tudo é separado, e para diminuir essa precisão, a gente pensa em método, por exemplo, ao incluir a estrutura etária, a gente reduziu a incerteza, a gente aumentou a precisão justamente porque a gente está tratando de forma um pouquinho mais realista, tem alguns estudos, por exemplo, para dengue, as pessoas colocam como uma cor variável as buscas por sintomas de dengue no Google, então, você coloca aquilo como uma cor variável, se as pessoas estão buscando muito, isso quer dizer que possivelmente está rolando um surto, e aí, quando você coloca isso no modelo, o modelo vai apontar isso e vai reduzir a incerteza, então, isso já tem alguns estudos feitos, a gente tem um artigo que faz isso para a Chikungunya, então, todas as formas para tentar reduzir a incerteza, a gente está topando, se tiver ideias, a gente quer votar. Certo, entendi, muito obrigado, viu, novamente. Leão, tem um determinado momento que você falou que, ah, para métodos MC-MC é possível de você ter a distribuição a posteriori dos par... isso sai naturalmente ali a partir do momento que você implementa aquela a MC-MC e acho que seria interessante se desse para comentar que com essa abordagem que tem aqui com o INLA que também é possível uma ferramenta do INLA de poder gerar depois a distribuição a posteriori, não é isso? Isso, exatamente. Porque o que que a gente tem? Dentro de um MC-MC a gente tem amostras que elas convergem para amostras da distribuição a posteriori. Então, a gente tem que a distribuição limite ali ela vai para amostras da distribuição a posteriori, por isso que quando faz MC-MC você tem que jogar fora um pouco, tentar fazer algumas coisas espertas para você ter amostras da posteriori. O INLA ele faz uma aproximação da posteriori e aí a gente consegue ter amostras da aproximação da posteriori que aí é isso que é o que a gente tem no INLA são amostras dessa aproximação que teoricamente a gente deveria conferir para ver se bate com a MC-MC mas do jeito que está já é bom o suficiente porque é muito mais rápido mas muito mesmo em escala absurda de diferença de tempo temos mais alguma pergunta bom acho que está ótimo foi muito bom acho que as pessoas têm os seus compromissos o próprio Léo também eu sei que está com o dia cheio hoje tem vários compromissos acadêmicos então acho que vou aproveitar mais uma vez para falar para as pessoas que podem entrar em contato se tiverem ideias sugestões para reunir as pessoas que trabalham com modelagem na América Latina com os nossos problemas na América Latina Brasil e os outros países também e aí vou agradecer mais uma vez o professor Leonardo Bastos também por ter apresentado hoje então muito obrigado muito obrigado a todos pela presença obrigado obrigado Tchau. Tchau, Anil. Tchau, Leo. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Obrigado.